Eu canto, suplico, lastimo, não vivo contigo Sou santo, sou franco, enquanto não caio, não brigo Me amarro, me encargo na sua, mas estou pra estourar Estourar Eu choro tanto, escondo e não digo Viro fada, pontei do suicídio Com caco de telha, com caco de vidro Com caco de telha, com caco de vidro Só falo na seta repleta de felicidade Me calo ouvindo seu nome, porém da cidade Não choro, só zango, resisto, fico no lugar No lugar Eu choro tanto, escondo e não digo Viro fada, pontei do suicídio Com caco de telha, com caco de vidro Com caco de telha e caco de vidro Com caco de telha e caco de vidro O mundo acabado e tão abatido Minha companheira, que venha comigo Mas estou pra se zangar Pra não acabar, pra estourar Pra o que é que há? Eu choro tanto, me escondo e não digo E viro um farra, tento suicídio Com cabo de telha e cabo de vidro E da melhor maneira possível Com cabo de telha e cabo de vidro Com cabo de telha e cabo de vidro E da melhor maneira possível Com cabo de telha e cabo de vidro E calco de telha, e calco de vidro